Olá, amigos da Sabores! Hoje aqui para falar um pouco sobre vinhos, uma das bebidas mais antigas do mundo e, além disso, um ótimo ingrediente para preparo de molhos. E vou aproveitar a ensinar para vocês a preparar um medalhão com uma crosta de gorgonzola, um molho de vinho tinto e pera. Agora, vamos lá! O primeiro passo para a receita de hoje é a crosta de gorgonzola. Vou separar a gema da clara. Esse aqui é o novo caipira, que eu acho que é mais saboroso e presta mais para esse tipo de receita. Eu escolhi aqui um queijo gorgonzola que vai harmonizar muito bem com o vinho tinto que vamos usar no nosso molho. O gorgonzola tem uma personalidade forte, assim como o nosso vinho. Eu vou colocar agora o crema de leite. Esse é um crema de leite fresco e serve para dar cremosidade à nossa crosta. Um pouco de farinha de rosca, que é uma farinha de rosca feita de pão italiano, que é torrada no forno e depois é só passada no liquidificador. Essa é a textura perfeita para a nossa crosta. Eu vou enrolar a nossa crosta em um papel film e vou colocar na geladeira. Eu vou fazer duas camadas de papel para ficar firme. Eu vou colocar agora a nossa crosta no centro do nosso papel e vou enrolar para dar uma forma certa. Eu fechei as duas extremidades para ficar mais firme e para ter uma forma mais uniforme. É só levar para a geladeira. O próximo passo é grilhar o nosso filet mignon na carne que eu gosto muito. Esse corte do filet mignon que é um medalhão e que é bem alto, assim para manter o nosso cozimento bem rosado dentro da carne. Vou colocar um filinho de azeite. Vou grilhar o nosso medalhão por quatro minutinhos a cada lado. O filet mignon aqui é uma carne bem suave, bem macia, por isso que combina também bem com a nossa crosta, bem crocante. Esse é o ponto que eu tiro, bem douradinho. O medalhão está pronto, agora vou descascar a pera e espicar para preparar o molho. Vou colocar um pouco de manteiga para associar a nossa pera. Dois aminhos de alecrim. A estrela da nossa receita agora, que é um vinho que escolhi um vinho italiano, um chianchi. Coloco só uma pitadinha de sal. Vou abaixar o fogo e deixar reduzir. A nossa crosta, que foi colocada na geladeira, agora vai ser bem firme, vai pegar. Eu vou cortar duas faixinhas para cada medalhão agora. Como vou finalizar no forno, vou transferir o filet mignon para o refratário. Agora aqui vai ser rapidinho, é só para gratinar. Vamos dar uma olhada como está. Está perfeito no ponto, é só montar o prato. Eu vou sugerir para montagem um prato branco. Eu vou começar com uma batata sauté, que é simples, dá para comprar pronta em uma rotisserie. O molho de vinho tinto e pera. Vou colocar em cima o medalhão com a nossa crosta de gorgonzola. Um raminho de alecrim para decorar e um filzinho de azeite. E bom apetito. Então pessoal, gostaram do medalhão? Uma receita bem simples, no mesmo tempo bem sofisticada. Dá para preparar em casa, dá também para tentar com diferentes vinhos. Muito obrigado. Arrivederci.